Item 22, processo 48.500, 4.164, 2014-13. Pedido de reconsideração interposto pela JAURU, transmissora de energia SA, em face de resolução autorizativa 5.545, de 2015, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer os valores da RAP. Diretor-relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. Então, por meio da resolução autorizativa 5.545, de 2015, a ANEL autorizou a JAURU, transmissora de energia, a implantar reforços nas linhas de transmissão 230 Vilena, JAURU, circuito 1 e 2, e na subestação Vilena, sob responsabilidade, mediante o estabelecimento de parcelas adicionais à RAP, em 26 de 11 e 15, a JTA interpôs e pedido de reconsideração contra a referida resolução, solicitando em síntese o reconhecimento dos seguintes custos. Licenciamento ambiental dos reforços em questão, contrato de compartilhamento de infraestrutura, banco de capacitores séries, atualização dos parâmetros de alavancagem do custo capital e custo de adequação do serviço auxiliar. Em 30 de 11 e 15, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. Em estado a se pronunciar sobre o mencionado pedido de reconsideração, a SCT recomendou não dar provimento, conforme o curso da nota técnica 473, de 18 de 12 e 15, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. João Emanuel Fidalgo, representante da Jauru Transvisor de Energia S.A. Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral. Estamos aqui novamente representando os acionistas da Jauru, que são as empresas Celel Redes, Isolux, Corsan e a Cobra, instalação. Então, há cerca de três semanas antes do carnaval, tive a oportunidade de fazer uma sustentação relativa a um tema que guarda a correlação direta com esse tema, de autorização de reforço e a diretoria, atendendo aos insistentes apelos dos acionistas, determinou a área técnica que fizesse a atualização dos parâmetros do PRO-RET e reconhecesse aprimoramentos da questão metodológica do processo de autorização para reforço. Então, especificamente no que tange a resolução autorizativa 5.545, inicialmente ela foi relatada pelo doutor André Pepitone, a concessionária teve a oportunidade de realizar reunião com o relator, onde ele expôs as dificuldades que já haviam sido mapeadas desde a época da instrução inicial pela área técnica e a relatoria do processo que culminou com a publicação da resolução 5.545. Os pontos principais, para serem bem resumidos, foi a ausência de consideração do processo de licenciamento ambiental na definição do custo total do investimento regulatório, a ausência de consideração de reembolso de despesas do CCI, esse ponto é um ponto que é uma novidade aqui, especificamente nesse processo. Os parâmetros de alavancagem previstos no PRORET, que já foram objeto de deliberação e determinação da diretoria no sentido de se atualizar. A variação cambial, que a própria área técnica na metodologia do banco de preços reconhece que 50% do valor do equipamento está atrelado diretamente ao dólar, e a necessidade de adequação, substituição de banco de baterias que veio a ser identificada com a posterior realização do projeto básico por parte da concessionária. Então, de modo detalhado, o processo de licenciamento ambiental, como os senhores sabem, ele se origina por força de lei, então é uma norma cogente, de um ente federativo que tem uma capacidade de suplementar e em legislar sobre a matéria. A aplicação, a área da subestação, no caso, vai sofrer uma ampliação, o módulo geral vai demandar ter um novo cercamento, a aquisição de terras por parte da concessionária, que vai repassar essa área para a Eletronorte. Então, o primeiro questionamento, no sentido de que o PRORET, por mais qualificado e mais estudado que ele venha a ser, dentro da competência da ANEL de regular o tema, ele não pode desconsiderar a lei. Ele não tem uma força, não tem força de lei estrita. Como é que a agência vai deixar desconsiderar esse custo? É o primeiro questionamento que é feito. O reembolso dos custos incorridos na análise do projeto, ele decorre de onde? O CCI, que é o contrato de compartilhamento de infraestrutura, entre dois agentes transmissores, ele foi disponibilizado na época da licitação, como uma minuta anexa a toda a documentação do edital, e ele foi negociado e acertado entre as partes livremente. A ANEL homologou esse CCI. Então, o contrato em si, ele se torna uma fonte de obrigação, e é uma norma entre as partes também. Então, por mais que haja a necessidade de se fazer um aprimoramento, um detalhamento, na própria metodologia de banco de preços da agência, no sentido de se prever a necessidade desse reembolso por parte da proprietária do módulo geral da instalação, que é a Eletronorte, os agentes se valiam de uma tabela. A BRAT, que era uma referência entre a da Associação dos Grandes Transmissores, que vinha sendo praticado como base nesse ressarcimento. O que a transmissora solicitou, desde o início da discussão com a área técnica, foi que se prevesse, dentro de uma referência que a ANEL pudesse colocar, uma forma de extrapolação para se buscar uma outra referência. E não simplesmente fechar os olhos e não considerar esse ressarcimento, que é devido de fato. Porque aí a gente tem um problema muito prático, que é o quê? A Eletronorte pode vedar até o acesso à obra se a JTE não fizer esse aditivo contratual, que está previsto. Então isso demandaria uma ação da própria fiscalização da agência. Então a gente vê que tem comandos aí que tem que ser sopesados. A ANEL tem que dar um comando claro se a transmissora está liberada de pagar esse CCI, esse ressarcimento, a Eletronorte, ou se a Eletronorte pode cobrar. Porque isso vai, no entendimento da concessionária, vai ser necessário esse ressarcimento, porque existe a obrigação contratual, e essa previsão de custo não foi considerada no investimento regulatório pela área técnica. Os parâmetros de alavancagem e de custo de capital previstos no PRORET, atendendo um comando da diretoria da terceira reunião ordinária, eles estão passando por uma reflexão por parte da área técnica. Embora os agentes não tenham sido consultados, ou a gente não tem uma percepção clara de como isso vai se dar. Então, uma sugestão da concessionária, já que a gente tem a publicação da resolução 5.545, ela é um ato jurídico perfeito, e a concessionária está envidando os esforços necessários para colocar em operação esse reforço, que a ANEL retire o processo de pauta, o recurso para, e determina a diretoria, determina a área técnica que recalcule, porque pela previsão do cronograma de implantação do empreendimento, o reforço ficaria pronto só a partir de meados do ano que vem, e a concessionária, ela perderia o segundo ciclo da revisão tarifária dela. Então, a JTE seria penalizada novamente, porque ela só teria o reconhecimento na RAP desse reforço em 2022, quando da terceira revisão contratual, o que é uma janela muito longa. Um outro parâmetro que é necessário a gente avaliar, foi durante o período de instrução do processo, ainda na época da primeira relatoria do doutor André Pepitone, a taxa de câmbio vigente era uma, e a nota técnica considerando o investimento, foi fechada com o câmbio de julho. A gente sabe que o câmbio sofreu um ajuste nesse período, sem que o valor tenha sido sequer reavaliado pela área técnica. Então, de fato, existe um descasamento levantado em propostas, e já em vias de contratação pela concessionária, em termos de 9% do valor absoluto do investimento. Então, solicitamos, novamente, no tocante a esse ponto, que a área técnica revisite esse parâmetro, pois, se não for feito nada, só será revisado em 2022. E a adequação do quadro de serviços auxiliares da subestação, a concessionária, tendo em vista o detalhamento do projeto, ela identificou a necessidade de algumas adequações no quantitativo e na atualização dos serviços auxiliares, banco de bateria e o quadro... o grupo motogerador, que estaria subdimensionado. Então, como considerações de ordem geral, o acionista e as demais empresas controladoras da JTE vêm recorrentemente apresentando esses pontos para análise da agência, que, devido à insistência, têm sinalizado a revisão dos parâmetros do PRO-RET. Todos os pontos apresentados, no entendimento da concessionária, são legítimos, e, ainda que o PRO-RET, ele não tenha expressamente o detalhamento no sentido de se prever isso, nós entendemos que a diretoria, ela é soberana, e ela tem a capacidade de determinar que esses custos de CCI, variação cambial, licenciamento ambiental, que não foram considerados, e hoje representam na sua totalidade um defasamento da ordem de 15%, venham a ser considerados. E não se aguarde a revisão tarifária, que, hoje em dia, a gente não tem nenhum regulamento, eu tenho uma expectativa de como vai ser feito. A gente não tem uma situação exaustiva. A situação econômica e financeira da JTE é difícil, é um projeto que ele guarda um histórico conturbado do ponto de vista da implementação dele. Já foi reequilibrado uma vez pela diretoria. Então, a gente pede o bom senso dos senhores, porque, hoje, com essa receita, em face do investimento regulatório, existe uma defasagem, se a gente considerar que, hoje, a JTE não consegue alavancar no mercado esse financiamento, ela vai ter que usar 100% de recursos próprios, uma defasagem que foi estimada nos parâmetros atuais, sem considerar os novos parâmetros de licitação, só o parâmetro de custo de capital próprio, em 100%, com 15% de defasagem do investimento, cerca de 47% de defasagem na receita, para um projeto que já foi objeto de reequilíbrio econômico e financeiro. Então, exigir que a concessão aguente até 2022, com esse cenário, a gente está falando de um desequilíbrio econômico e financeiro real. Então, esses são os pontos. A gente pede para que, para dar conforto à diretoria, o processo seja retirado de pauta, os aspectos jurídicos do CCI passem por exame da procuradoria da agência, assim como a questão do licenciamento ambiental, para que seja considerado de pronto na definição do investimento. Enquanto isso, a JTL vai evitar os esforços, como tem feito, para performar o reforço. Ok. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, isso daqui tem uma diferença bastante clara entre licitação e reforço, e nós bem sabemos. Quando a licitação, o agente que participa tem um valor de uma rápida lá definida, e lá estão inclusos todos os valores, e não requer nenhum tipo, e não se permite nenhum tipo de recurso contra aqueles valores. No futuro, se alterar o valor de dólar, a licença ambiental, em vez de custar 10, custou 100, ou CCI, qualquer coisa. No caso de reforços e ampliações, é diferente. É dado uma receita, com base em umas premissas, e todos os custos pela empresa incorridos, ele pode ser pleiteado na primeira revisão, após a entrada em operação, e esses custos serão checados e validados, e com certeza validados e implantados após o primeiro, a primeira reajuste. E no caso de CCI e licença ambiental, é a mesma coisa. Não há o que se falar que ele não está inicialmente considerado, mas ele será considerado da forma que eu estou dizendo. Essa questão da avaliação do câmbio, nós tivemos reuniões com a área, junto com o empreendedor, e foi esclarecido isso. Esses valores, eles serão lá na frente verificados. O que eu estou entendendo que o agente está colocando é porque ele não tem, a questão é financeira e não é econômica. Então, é uma questão que ele entende que tem que ser considerada agora. E não temos base para fazer essa consideração nesse momento, porque isso teria que passar por uma revisão de PRORET, e isso acarreta, como de costume na agência, audiências públicas, e não é por uma decisão da diretoria agora que nós vamos burlar esse nosso procedimento, que eu acharia que seria extremamente prejudicial para a segurança dos nossos regulamentos. Então, na ocasião, solicitei ao agente que ele, juntamente com a BRAT, fizesse essa solicitação junto às áreas para que fizesse esses estudos e da qual nós, com certeza, faremos os estudos e aprimoramento dos nossos regulamentos, que é uma prática dessa agência. então, nesse processo especificamente, eu vou passar a leitura, ele é um processo que está no bloco, e eu vou fazer essa leitura. Então, o pedido de consideração foi interposto dentro do prazo regulamentar de 10 dias, portanto, deve ser conhecido. E no mérito, observe-se a recomendação da SCT, e ela merece ser acolhida. Quanto aos custos de licenciamento ambiental, a GTE informa que será necessário um novo processo de licenciamento ambiental, pois há uma ampliação na área energizada da solicitação e que acarretará novos custos, os quais não foram considerados na previsão de reforço. Ademais, alega que a ANEL não considerou o 1% previsto nos termos de compensação ambiental utilizado no processo de ampliação. E conforme salientou a SCT, o processo de reforço é regido pelo submódulo 9.7 do procedimento de regulação tarifária do PRORET, aprovado pela resolução normativa 643 e não há dispositivo sobre 1% de compensação ambiental. Assim, não há por que acolher o pedido. Quanto aos custos de CCI, a mesma informou que há custos relacionados ao contrato de compartilhamento de infraestrutura devido à análise de projeto básico, acompanhamento da obra, comissionamento por parte do proprietário da subestação, apesar de não haver previsão normativa. E da mesma forma, em ausência de previsão normativa, não há como acolher o preito. Nesse ponto, ficou bem claro em reunião que o CCI, a SCT, entende que esse custo de análise de projeto e acompanhamento de obra e comissionamento já está incluso dentro do OIM da empresa. Porque é uma empresa de engenharia da qual ele está sendo acessado e ele é um acessante. Então, é uma empresa de engenharia da qual ela tem um suporte de engenharia por trás disso. e isso, no entendimento da SCT, da qual eu também tenho bastante afinidade, é que o custo deveria ser zero. Então, eu entendo que o regulamento não está explicitado e isso e deve ser aprimorado para que se explicite isso. Essa questão de tabela abrata, eu acho que isso é quase que fosse um comércio paralelo de um processo, porque se você cobra de uma empresa e passa para outra, no final da história o consumidor está pagando duas vezes. se já está contemplado da OIM, ele paga duas vezes. Então, eu acho que tem que ser bem explicitado e dar isso uma visibilidade para todos os agentes da qual não há necessidade de ser cobrado nada. Já está contemplado lá dentro. Questão de ordem. Não, agora estou... Quanto aos custos do Banco Capacitor Série, a JTE alega que a ANEL não atualizou o orçamento dos bancos de capacitores Série em função do aumento do valor do câmbio da moeda norte-americana e que a avaliação cambial foi utilizada para um procedimento licitatório em ampliação da rede básica. Segundo a JTE, o aumento da cotação do dólar americano causou uma diferença de 8,92% no orçamento do projeto. Conforme destacou a SCT, o PRORED define metodologia de cálculo da Rápido dos Reforços, baseado no Banco de Empresas da ANEL. E para o cálculo da Rápido, os bancos de capacitores Série utilizou-se o banco de preços referenciado a junho de 2015. Quanto ao argumento da variação cambial, foi considerado no processo licitatório para obras de ampliação da rede básica. A SCT esclareceu que essa metodologia foi utilizada somente uma vez, em caráter excepcional para a composição da receita teta em função de não haver proposta para alguns lotes em leilões anteriores, que necessitavam ser inseridos em certame o seguinte, de tal forma para que o leilão de transmissão 13 de 15 não foi considerado essa metodologia. Quanto à atualização dos parâmetros financeiros da alavancagem do custo capital, a JTE solicita que a atualização dos parâmetros de custo capital e alavancagem seja feita previamente. A definição da RAP de forma anual. No entanto, conforme dispôs no submodo 9.1 do ProRetis, parâmetros atualizados por causa da revisão periódica das receitas condicionais. Quanto ao custo da adequação do serviço auxiliar, a JTE informa que em função da instalação de dois bancos capacitores sérios, o serviço auxiliar atual não tem capacidade para atender a demanda adicional, sendo necessária a substituição do transformador de serviço auxiliar do grupo gerador diesel dos quadros, cabos e painéis. Informa ainda que é necessário de nova edificação para o gerador diesel, pois um dos bancos será instalado no local de edificação atual. Segundo a transmissora, esse ponto foi informado na planilha inicialmente que só foi deslumbrado pela ANEL e que só foi deslumbrado que a ANEL não considerou esses reforços no momento posterior, quando foi enviado em correio eletrônico após a emissão da resolução autorizativa, pois a memória de cálculo não foi juntada ao processo. Conforme esclareceu a SCT, não foi apresentado pelo interessado no detalhamento das cargas do serviço auxiliar com o objetivo de justificar a substituição dos referidos equipamentos. Também não foram apresentadas informações financeiras e de obras civis para a nova edificação do gerador diesel. A SCT salientou que no correio eletrônico encaminhado em 7 de maio de 15, foi apresentada a memória de cálculo sem a consideração da adequação do serviço auxiliar. Assim, conforme a recomendação da SCT, o pleito da condicionada não merece ser provido para esse item. com certeza ele tem que ser solicitado e será merecendo a nova análise. Do exposto e com base no documento constante do processo em tela, voto por conhecer o período de consideração interposto pela Jauru Transmissora de Energia em face à resolução autorizativa 5.545, que autorizou a recorrente a implantar reforços de instalação e transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores da RAP para não mérito negar o provimento. É o voto. Em discussão, é que eu só queria um esclarecimento, eu não sei se foi considerado aqui no voto, porque a diretoria tinha determinado que toda vez que fosse feito um estudo de RAP, antes de que a gente deliberasse, a gente fosse notificado, porque uma vez ele notificado, se houver qualquer divergência, porque às vezes você pega uma determinada concepção com uma certa quantidade de eventos e quando chega no agente ele percebe que está faltando aqui um transformador, está faltando aqui um componente e tal, e aí a área reanalisa, se a área concordar, evidentemente incorpora aquela sugestão e se por acaso a área não concordar, ela já justifica que não concorda e a nota técnica dela já vem consubstanciada. isso para evitar situações onde esse tipo de avaliação preliminar não foi feita, aí chega para a diretoria, nós aprovamos uma resolução autorizativa com determinados valores e depois entra com recurso, é mais um processo que a gente tem. Eu não sei se foi o caso, mas talvez fosse bom esclarecer se realmente aquela determinação da diretoria está sendo cumprida, quer dizer, antes de nós aprovarmos uma resolução autorizativa de RAP, o agente se pronuncie para que a partir daí se tiver alguma dúvida no processo a gente derime essas dúvidas. Eu estou com dúvida é só a dúvida. Viu, Reio, como isso aqui é um pedido de consideração e foi geralmente relatado pelo diretor André, mas dá para, pelo que está relatado nos autos, entender que realmente foi encaminhado, porque no último parágrafo que eu falo que em maio a SCT encaminhou via correio eletrônico quais seriam os equipamentos a ser instalado, quais os custos. e somente a resolução autorizativa foi emitida em 10 do 11, ou seja, se passaram mais de seis meses entre o contato e a deliberação por parte da diretoria. Então, eu entendo que aquela recomendação que havia sido dada pela diretoria às áreas que fazem esse tipo de análise foi atendida. O meu comentário é nessa mesma direção, sim, não especificamente sobre essa orientação, mas, claro, como disse o diretor Jurosa, o caso de uma autorização, ela tem essa característica diferente do projeto solicitado, porque ela tem a revisão tarifária que lá é a oportunidade de reposicionar divergências entre o que foi considerado na autorização e o que aconteceu na prática, digamos assim. É claro, que corrige, então, lá na frente, mas isso, evidentemente, ninguém está dizendo o contrário, elimina a necessidade de sermos o mais realista possível na hora de autorizar, porque tem essa questão, mas tem a financiabilidade desse reforço, tem toda a segurança que precisa passar para o investidor de que ali será reconhecido e a lógica da autorização, já com a RAP pré-definida é essa, dá toda a segurança de que aquele valor a ser investido será reconhecido desde que observado, claro, os parâmetros precisam ser observados. Eu ia fazer só esse comentário em reforço a essa ideia de que eu acho que a área tem que cada vez mais aperfeiçoar banco de preço, todas as referências para que realmente a autorização, vamos assim, chamar, acerte na mosca na medida do possível, mais próximo que puder, não é isso? Quer dizer, é um conceito que eu acho que precisamos realmente essa providência que nós já havíamos orientado está nessa direção, quer dizer, o agente ter a oportunidade de manifestar a sua visão sobre o que está sendo proposto para a diretoria, para já incorporar essa dimensão, porque essa imprecisão na hora de definir vale para os dois lados, quer dizer, também se eventualmente tiver alguma coisa superestimada, ela também será corrigida, então é só reforçar a ideia de que não devemos buscar ser muito conservador, devemos buscar sempre ser realista, eu acho que é essa... Romeu, alinhado com esse seu pensamento, esse é um discurso recorrente desse agente, todos os processos que tem rápido, estão sempre aqui fazendo sustentação nesse ponto, então alinhado também, eu me alinho com as suas palavras, a gente tem que buscar ser realista, por exemplo, a questão do... quando eu fui relator original da matéria, eu debati isso bem com o grupo, inclusive com a área técnica, então assim, estava pacificado o entendimento que tem um custo ambiental que não é considerado, já se sabe que a empresa vai incorrer no custo ambiental, não seria oportuno, então buscando esse realismo, que a gente tem ciência hoje da questão financeira, que é importante para essas empresas. se a gente já tem ciência que a empresa incorre nesse custo, a área técnica nas reuniões que conduzimos reconheceu, por que a gente já não passa a tratar buscando esse realismo no momento em que é estabelecida essa RAP e hoje o que me foi colocado foi argumento burocrático, hoje atuamos assim, uma vez identificado, a gente não nega o reconhecimento do custo, porém isso vai ser tratado só no momento da revisão tarifária. É o que a gente coloca na sua argumentação, nos dias atuais a questão financeira tem uma sensibilidade importante, então por que vai se aguardar até 2022 se a gente já reconhece e por que não se implementa isso agora? O argumento de que o que o Romeu chama do automático, nós sempre fizemos assim, mas nós sempre fizemos assim numa realidade econômica que talvez a gente pudesse comportar até a revisão tarifária. hoje as coisas evoluíram. Não, não é revisão tarifária, André, é no primeiro reajuste da empresa. Ou então no primeiro... É, assim que ele entrou em operação, o primeiro reajuste ele recebe, é atualizado e recebe a diferença. Não é revisão tarifária. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. A revisão tarifária está se falando em atualizar os bancos, mas isso já... O ponto que fica aqui é por que que esse procedimento alinhado com a linha que o Romeu colocou busque ser o mais fidedigno possível. Concordo contigo. A área, a área, eu em conversa com ela, ela não se furta em fazer, mas tem que ter uma decisão. Eu acho que isso, André, a gente não pode tomar uma decisão afrontando a metodologia que hoje está posta. Nós temos que fazer uma revisão da metodologia conforme nós temos que fazer. Eu não gostaria, nesse caso, então nesse caso, considera qual o valor. Não sei. Não é assim, né? É muito complicado. Eu acho que nós temos que revisar, entendo, já conversei com as áreas, elas entendem que tem que fazer revisão. Eu acho que vai ser feito dentro do momento oportuno. Nós estamos trabalhando nisso. Então, Jurosan, em termos conceituais, eu concordo com você. Eu acho que é muito ruim a gente agir pontualmente. Temos que fazer a revisão, mas tem que ter esse start, então. Então, que seja dado o comando para que seja feito esse start de se fazer essa revisão. Isso que, cara, é que falta. Eu não vejo problema em colocar uma determinação aqui para que as áreas envolvidas e coordenadas pela SCT promovam essa... promovam essa... essa... Acho que é uma excelente iniciativa. não tem problema nenhum. Eu acho que podíamos fazer isso e só você, na sequência, talvez, combinasse com as áreas para também não colocar uma data, porque isso é evidente que concordo com outras prioridades que a área já tem, para combinar uma data mais cedo possível, mas para fazer esse aperfeiçoamento. Eu acho que isso até... aí eu combino tanto com a área e vejo quais são todas as áreas envolvidas nisso e coloco... Aí fica, depois sai na ata da decisão da diretoria e no meu dispositivo qual seria, tá? Eu não teria como colocar agora. Então está certo. Então em votação. Ficou. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Jauru, transmissora de energia SE, em face da resolução autorizativa 5.545, 2015, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu o valor da RAP para, no mérito negar-lhe provimento. Também a diretoria decidiu por determinar as áreas envolvidas na questão que será precisada pelo diretor-relator num prazo também a ser definido, o menor prazo possível, que as áreas propõem o aperfeiçoamento do PRORETE no sentido de incorporar todos os custos que são conhecidos, digamos assim, para que define essa rápida partida já no patamar mais realista possível. Bem, eu proponho então que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30, está bem? e aí, e aí,